Joia, agora foi Todo mundo entrou já Parece que se alguém tiver querendo entrar Me avisa, tá? Se estiver falando lá no grupo Me avisa, mas assim Parece que não tem nada Pessoal, seguinte Boa volta as aulas pra vocês Eu sei que não é a primeira aula de vocês Mas é a minha, né? Com vocês Que a gente tenha aí um segundo semestre bem legal E que as coisas melhorem pra todos nós, né? Espero que todos vocês Estejam bem E a gente vai conversar um pouco Nessas duas aulas aí que a gente tem Sobre a nossa programação O nosso cronograma pra esse mês de agosto Como vocês sabem, eu tenho uma aula só Então assim, a gente vai ter que planejar direitinho Pra dar tudo certo Essas várias avaliações e atividades que a gente tem Antes de falar das avaliações Eu queria saber de vocês Quais são os assuntos que vocês vão abordar no projeto Que a Val tá encabeçando Da feira lá Vocês já tem os temas que vão ser trabalhados ou não? Sim, não? Talvez? É, a gente mandou no grupo É, que eu não vi, gente, perdão Fala só os temas pra mim Vocês lembram? O meu é violência urbana Violência na periferia Violência urbana E violência Na periferia Outros? Aqui, ó Vou ler tudo logo O do Elcio é violência urbana E violência causada pelo tráfico de drogas Urbana e violência do tráfico O da Debra é urbana também E violência infantil Tá, esse é do Elcio Esse primeiro que vocês falaram é de quem? O do, da periferia? Não, violência urbana É, isso É o meu Meu, meu Monique Monique, essa pessoa é incrível E o, aí, tem o da Monique, do Elcio Qual que é o outro? É, da Debra Violência urbana também E violência infantil Tá, cadê o outro? Aqui, o do Guilherme Guzman Não sei não Porque ele estava Ele e a professora estavam conversando aqui E não falaram nada depois Tá Depois eu pergunto São esses quatro? Não tem mais? Não, acho que é só Tá Então Professor, o último grupo É violência inconstitucional Institucional Violência institucional Esse é de quem? Você sabe, você sabe, Anélia? De quem que é esse? É do grupo do Guzman Ah, tá Jóia Então, assim A gente também estava de férias Mas, assim A Val A gente conversou um pouco Com o Horácio eu falei menos Mas com a Val Conversei bastante Sobre esse projeto A ideia É usar as informações Que vocês Já têm trabalhado Nas aulas Tanto minhas Quanto do Horácio Então eu vejo Que esses temas aqui Alguns deles Tem a ver Inclusive Com o que a gente falou Sobre o racismo estrutural No caso Violência na periferia De uma certa forma A gente pode Contextualizar Com a maneira Como os negros Foram Distribuídos Nas áreas urbanas Sendo jogados Para a periferia E, claro Sendo os maiores Atingidos Por essa violência urbana Então É uma questão Que dá para vocês Inserirem aí O que vocês Trabalharam no projeto Nesse 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 tema Violência do tráfico Também De uma certa Forma A violência infantil Acho que menos E violência institucional Bastante Também Dá para falar Porque o que é A violência institucional É aquela Que é respaldada Pelas instituições Sociais Pelo judiciário Pela política De certa forma Pela religião Então, assim Tem muito a ver Com o que a gente Trabalhou no projeto Que é o racismo Estrutural É claro que assim Eu não vou ficar Eu não vou trazer Nada a respeito disso Para vocês Mas eu vou reagir Aquilo que vocês Me pedirem Ou seja Se alguns desses Assuntos Vocês quiserem Alguma orientação Só me chamar Ou na aula mesmo A gente pode fazer isso Ou até Pode me chamar No WhatsApp Porque a gente pode Trabalhar Como inserir As questões Do racismo Estrutural Que a gente Trabalhou Dentro desse tema Porque tem Tudo a ver São assuntos Que tem Muitas questões Em comum E dá para a gente Inserir isso Se vocês tiverem Alguma dificuldade Para a gente fazer isso E para eu não ficar Falando Falando tudo de novo E não sendo Chato Monótono Assim Acho melhor Quando vocês Estiverem desenvolvendo O trabalho Vocês Vão colocando Aí as questões E aí eu vou Respondendo Essas questões E vou abordando De novo Os temas Que forem Necessários Tá bom gente Mas eu estou Aí à disposição Acho que dá para Muita coisa Que a gente falou Vai Virar aí Nesses trabalhos Tá bom Tudo certo Alguém quer falar Alguma coisa Em relação A esses trabalhos Que vocês Têm que fazer Aproveita Que eu estou aqui Mas tudo que eu Achar A esse respeito Eu vou mandar Para vocês Tá bom Seguinte Vamos falar Do nosso Cronograma De Atividades Então assim O seminário Ele vai ser A nossa nota De AP1 Como eu falei Para vocês O trabalho Ele tem uma nota De trabalho Que foi o projeto Sendo desenvolvido Em todas as suas etapas E o seminário Que vocês fizeram Na semana Nas duas últimas semanas Antes das férias Serão a nota De AP1 Então anote aí AP1 É o seminário Tá bom A gente tem que também Fazer nesse mês De agosto A AP2 Então o que Que a gente Vai fazer Eu vou fazer Uma prova Dos dois projetos Que a gente Trabalhou E sobre esses projetos Eu falo na próxima aula Mas a gente vai pegar Os dois projetos Covid De aplicações científicas Religiosas E políticas E o racismo estrutural E aí A gente vai fazer Uma prova Na nossa segunda aula Hoje Eu vou fazer Uma revisão Desse conteúdo Do que a gente Trabalhou Claro Não vou fazer O projeto Todo Porque ele é extenso Mas eu vou falar Dos pontos Que você precisa Estudar E na Presta atenção Na aula da semana Que vem Ou seja Dia Dia 12 Nós vamos ter Uma prova Dos dois projetos Então na semana Que vem A gente vai ter Uma prova Dos dois projetos Covid-19 E racismo estrutural Tá? Aí Na semana Do dia 19 Atenção Na semana Do dia 19 Nós vamos ter Uma revisão Do conteúdo Do semestre Tá? Por quê? Porque na semana Do dia 26 Nós vamos fazer As avaliações De filosofia E sociologia Do conteúdo Do semestre Estou tentando Fazer o quê? Eu sei que vocês Têm muitas matérias Muitas disciplinas Para fazer essas provas E eu estou tentando Fazer isso Antes da gente Começar o livro O próximo livro Porque vocês ainda Não estão com o livro Eu penso Que não é interessante Eu começar Um conteúdo E depois Dar uma prova Revisando o conteúdo Que a gente estudou Então para não Confundir a cabeça De ninguém A gente vai fazer O seguinte Dia 12 Perdão Na aula de hoje Na nossa segunda aula Sociologia Eu vou falar Do conteúdo Da prova Tá? Na semana que vem No dia 12 Nós vamos fazer A nossa AP2 Então vou fazer Via Google Formulários Mando para vocês Na hora da aula Vocês vão fazer A AP2 Depois Na semana Do dia 19 A gente vai fazer Uma revisão Do conteúdo Do semestre Tanto de filosofia Quanto de sociologia Óbvio Vou fazer Uma revisão Do conteúdo Que vai cair na prova Não dá para a gente Revisar Todo o conteúdo Do semestre Mas aí São provas Separadas A de filosofia E a de sociologia E no dia 26 Essa prova Que a gente vai fazer Revisão No dia 19 Tá? Então É Vou pôr aqui As datas É 12 Do 8 Dois Projetos Projetos Dia 19 Do 8 Revisão Do conteúdo Avaliação Seleção Dia 26 Avaliação Filosofia E Sociologia Tudo certo Para vocês O que vocês acham? Está tranquilo? Dá para Dá para fazer? Alguém tem Alguma sugestão A respeito? Se estiverem aí Acordados Tem gente aí Na sala? Eu acho que está Tranquilo Maria Eduarda Se não é você Para me salvar Se não é você Eu acho que Eu estou falando Sozinho No deserto Como O João Batista Tá não Ibsen Tá não Eu sou Ibsen Batista Mas não é O cara Não se conhece A Maria Que é a única Que está me dando Atenção Nesse dia Maria Se você concordar É isso Tá bom Concordo Você acha que está Tudo certo? Uhum Então beleza Se os outros não concordarem Maria Problema né Porque Você fala comigo Eu não sei o que a Nívia está pensando O que o Guilherme está pensando Mas tudo bem Ibsen Eu concordo Eu também concordo Tudo certo Ibsen Então professor Se você que escolheu Está escolhido Mano Você que manda Você falou Está falado Você é o sábio Vocês são os fofos Mano Como meia quarta-feira É feliz Vocês não tem ideia Que bom Ibsen Que bom Você quer falar isso Para todas as falas É Verdade Passou por todas as falas Nós somos vocês Eu vou dar as aulas Para vocês assistirem Vocês vão ver Se eu fico elogiando Só aqui mesmo Eu penso que Então é o seguinte Dito isso Eu vou até colocar Isso aqui Lá no grupo da sala Para eles Deixa eu copiar aqui E aí Vamos lá Ilosofia e sociologia Na conta Mandei lá Joia Agora a gente vai então Vamos fazer uma revisãozinha Do conteúdo A gente começa aqui Nessa aula Aí eu termino Na próxima aula Então se eu só pegar aqui O conteúdo Que vocês vão Ok Ok E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Gente, seguim. Então, os dois temas que a gente vai trabalhar na prova da semana que vem, anotem aí. Primeiro é do projeto Pandemia Covid-19, questões científicas, religiosas e políticas. E o segundo é o racismo estrutural. Então, vê se eu falo agora aqui um pouquinho da Covid-19. Como o próprio título do projeto já diz, a gente vai estar abordando as três questões principais a serem pensadas quando a gente fala da Covid-19. Primeiro, a ciência, a política e a religião. Então, a gente começa falando do conhecimento científico. E aí, a gente vai abordar o filósofo Francis Bacon, que é um filósofo inglês do século XVI, que é considerado um dos pais da ciência moderna. Por quê? Ele é um filósofo que vai dizer que só a ciência, isso lá no século XVI, no século que a natureza, as doenças, ainda venciam os homens. Então, ele é um filósofo que vai dizer o seguinte, só o conhecimento científico, que é um conhecimento fundamentado em experimentação, pesquisa, formulação de teorias e comprovação dessas formulações, só esse tipo de conhecimento pode levar o homem a vencer a natureza e ter uma vida melhor. Quando ele fala vencer a natureza, é poder vencer os fenômenos que a natureza apresenta e que, muitas vezes, ameaçam a vida humana. E aí, ele vai falar que só a ciência é capaz de eliminar ou de superar os quatro ídolos que impedem o homem de chegar ao conhecimento. E aí, ele vai falar que são quatro os ídolos que impedem o homem de se desenvolver e de chegar ao conhecimento. São eles o ídolo do fórum, da tribo, da caverna e do teatro. Obviamente, nós estamos falando de alegorias. O que são alegorias? Não existem esses ídolos. Na verdade, ele quis fazer uma metáfora, uma figura de linguagem de características humanas que impedem o homem de chegar ao conhecimento. E aí, ele vai falar, primeiro é o da caverna. Não tem primeiro, na verdade. Eu estou colocando primeiro o da caverna. O da caverna seriam as nossas crenças. Então, Bacon vai dizer que as nossas crenças nos impedem de chegar ao conhecimento. Religião, superstições. Então, assim, já dá para fazer uma analogia aí com o que a gente viveu em relação a essa pandemia que ainda está assolando o nosso país. Então, as nossas crenças impedem a gente de chegar ao conhecimento. Um outro ídolo é o ídolo do teatro. Qual é o ídolo do teatro? O ídolo do teatro são as apresentações, a maneira como as pessoas... A oratória, a maneira como as pessoas expõem suas ideias, muitas vezes, iludindo as outras. Isso é muito comum. Gente, eu não pus para gravar a aula. Nem olhei. Pois. Pois. Beleza. Esse ídolo é muito percebido na religião, na política, onde as pessoas iludem as outras a partir da sua oratória, da sua capacidade de convencer, de enredar as pessoas. E nesse ídolo também, muitas vezes, pode entrar a própria filosofia, porque ela tem uma maneira de expor, uma forma de se colocar que, muitas vezes, impressiona as pessoas e pode tirar a pessoa do foco, ou seja, da verdade. O ídolo da tribo, espero que vocês estejam anotando aí. O ídolo da tribo é a característica da raça do ser humano de deturpar ou interpretar de uma forma errada àquilo que é dito. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, cada pessoa tem a sua maneira de entender o que está sendo dito. E ela vai passar isso para frente de um outro jeito. Ou seja, o famoso telefone sem fio. O homem, ele tem essa característica de interpretar, às vezes, o que é dito de uma forma errada. E isso é um obstáculo para se chegar à verdade. E o fórum, o ídolo do fórum, são as nossas relações pessoais. Muitas vezes nós nos deixamos, nós nos desviamos da verdade, porque a gente tem relações comerciais, afetivas, sociais, que nos impedem de buscar a verdade ou de se colocar de uma maneira correta diante das situações. Tenho certeza que todos vocês podem entender que, na questão da Covid-19, esses quatro ídolos apareceram. E o Francis Bacon, ele vai dizer que só a ciência tem a capacidade de superar esses ídolos. Porque é um conhecimento verdadeiro, legítimo, baseado em experiência e nas formulações de teorias. Muito bem. Então, o primeiro cara que a gente vai abordar na questão da Covid-19 é Francis Bacon e a questão dos ídolos. Eu mandei para vocês lá no Classroom, na época, um vídeo sobre esse cara. Claro, eu tenho, mas depois eu mando para vocês no grupo da sala também, para vocês estudarem melhor aí esse filósofo. Muito bem. Outra questão que foi abordada foi a questão do positivismo. Já deu aqui, está dando tempo já. Tem dez minutos. O que é o positivismo? O positivismo é uma doutrina filosófica também, que surgiu no final do século XVIII, começo do século XIX. Nós estudamos o positivismo, tanto no primeiro ano, como um pouquinho nesse ano, que entende que o único conhecimento legítimo e verdadeiro e que desenvolve uma sociedade é o conhecimento científico. E que o homem deve eliminar, ou seja, deve abandonar todo o conhecimento religioso, toda a crença religiosa e toda a crença metafísica. O que é a metafísica? São aquelas questões que estão além do mundo físico, mas que são reais na nossa vida. Por exemplo, quando eu falo moral. Moral é uma questão metafísica, porque a moral não pode ser tocada, mas ela está presente na nossa sociedade. Quando eu falo de sentimentos, quando eu falo de fé, são todas questões metafísicas. E nessas questões metafísicas, Augusto Conte, que é o pai do positivismo, ele vai incluir a própria filosofia. Ele entende que a filosofia gira em torno dela mesma, porque ela é toda fundamentada na metafísica e que o pacote da filosofia deveria ser uma filosofia da ciência. Ou seja, uma filosofia que se aplicasse a compreender os limites da ciência, do conhecimento científico. E só. Ou seja, a base do conhecimento social deve ser a ciência. Muito bem. Dito isso, ou seja, essas duas bases filosóficas e sociológicas para a gente tratar da pandemia, porque o positivismo, embora seja uma doutrina filosófica, foi a base do surgimento da sociologia. A sociologia surge a partir da força do positivismo. Inclusive, no Brasil, o positivismo teve uma influência muito grande, porque ele foi muito aceito pelos militares. E isso na época do fim do Império da Proclamação da República. Então, a República foi proclamada, se assim pode dizer, a partir de fundamentos positivistas. Tanto é que, como eu já disse para vocês em outras ocasiões, a nossa bandeira tem dois lemas positivistas, Ordem e Progresso. Os três lemas positivistas são Amor, Ordem e Progresso. E a nossa bandeira adotou o Ordem e Progresso. Então, o positivismo foi muito importante na época da Proclamação da República e ele teve, no século XIX, uma força muito grande em vários países da Europa. Então, a gente vai... Por que a gente incluiu esse tema no nosso projeto? Porque uma das grandes questões em relação à pandemia foi a legitimidade da ciência. Os outros segmentos sociais, em todo tempo, questionaram e não deram crédito à ciência. E a gente viu no que deu. Então, aí eu mandei para vocês, em anexo, um texto do Átila Marino, um texto que fala sobre como era importante um isolamento radical social no início da pandemia, até por conta do desconhecimento dos efeitos e da maneira como o vírus agia. Então, a grande questão era fazer um isolamento social radical, o que não foi feito no Brasil. No Brasil e em alguns outros países do mundo. A gente pôde perceber claramente que países que deram ouvido à ciência e fizeram isolamento social tiveram maior sucesso. E países que não deram crédito à ciência carregaram por muito mais tempo os efeitos da pandemia e são países com um número de mortes muito maiores. Essa é a primeira questão. Aí, muitas pessoas abordaram, mas a ciência errou aqui, errou ali. Faz parte do processo científico o erro. A ciência não é uma crença. A ciência é um processo de conhecimento. Então, ela também, nesse momento, era um momento de aprendizado para as várias áreas da ciência. Então, muita gente costumou dizer, é, falou que ia acontecer isso, não aconteceu. Falou que fazia isso e não fazia. É óbvio, era algo novo que a ciência estava estudando. Então, a gente vai abordar essa desconfiança com a ciência e como a ciência, desde o começo, lógico, a partir de entes, de pessoas, colocou o quão era importante o isolamento social. Aí, eu mandei também para vocês um texto, um texto do El País, acho que é do El País, sobre o posicionamento dos vários segmentos religiosos. Um dos grandes entraves para uma boa administração dessa pandemia no Brasil foram alguns segmentos religiosos que se colocaram desde o começo contra o isolamento social, contra o fechamento de igrejas e contra todas as orientações e colocações que os cientistas faziam. Aí, a gente vai perceber que o segmento religioso tinha suas diferenças, não foi um movimento uniforme de não aceitar as orientações das ciências, as recomendações das ciências. Mas, ocorreu sim um grande número de segmentos religiosos que não aceitaram. E aí, a última questão a ser abordada, que também não é menos importante, é a questão política. Porque a gente sabe que ocorreu aí uma desorientação total nos entes políticos em relação à pandemia. Na esfera federal, um total desprezo em relação à ciência, em relação aos efeitos da pandemia. Então, a gente viu o governo federal se colocando de uma maneira muito negacionista, não aparelhando de forma correta o Ministério da Saúde. Nós tivemos duas trocas de ministros e o terceiro é interino do Exército e não é médico. E a gente nem vê falar do cara, o Pazuello, ninguém nem sabe o que está acontecendo. Então, ele se omite. O presidente, que não usava nem máscara, que não evitou aglomerações e que criticou os governadores. E, do outro lado, a gente tem os governadores e prefeitos pressionados pela economia, até onde deu, segurando o isolamento social, mas ainda na hora errada, mas cedendo a pressões, abrindo para o comércio, enfim, a gente, hoje, tem colhido os frutos dessa desorganização com um platô na casa dos mil casos há mais de meses. Então, basicamente, é essa a questão que a gente vai trabalhar, todo esse cenário que a gente vai trabalhar em relação à Covid-19. Na próxima aula, eu vou falar com vocês a respeito do racismo estrutural. Tá bom, gente? Eu só vou fazer aqui a chamada e depois eu libero vocês. Conforme vocês forem respondendo, vocês podem ir para o lanche de vocês. Dia 5. Beatriz, tá aí? Bruno, tá aí? Não. Camila, tá aí? Carlos? Não. Carol, tá aí? Débora, tá aí? O Elso, tá aí? O Elso, não. Gabriela? Aqui, pronto. E aí, Gabi, tudo bem? Tudo, e você? Estou bem também, graças a Deus. Guilherme tá aí. Obrigado, tá aí. Freitas, tá aí? Tá. Tô sem problema. Júlia tá aí. E aí, Freitas? Karina, não. Maria tá aí. Monique tá aí. Nívia, sim. Danieli, sim. Victor, tá aí? Presente. Não. Ana Laura? Não. Danieli, sim. Gente, vamos comer? Bora. Demorou? Quero vocês na próxima aula. Tudo de bom. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, Ives. Tchau, Ives.